E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo da semana especial de dois anos do canal. E, gente, esse vídeo vai ser recomendando canais infantis, tanto para a família, tanto para as crianças. É super legal esses canais. E, claro, não são todos que eu vou falar, porque são muitos. Então, o vídeo vai ficar muito longo de um jeito ou de outro. Então, vamos lá. E, gente, todos esses canais que eu vou falar, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Primeiro, brincadeiras da Luísa. A Luísa, gente, ela faz vídeo de slime, faz vídeo passeando, faz vídeo... lives. Ela faz lives com a Mamãe Grace. São muito legais. Jogos. Ela faz jogos. Faz vídeos, assim, variados mesmo, sabe, gente? Muito legal o canal dela. Passem lá. Todos esses canais que eu vou falar aqui vão valer muito a pena. Então, procura lá ou só clica ali no link ali embaixo na descrição. O segundo canal é Mel e as crianças, gente. A Mel, ela faz vídeos variados também. Agora, ela começou a fazer vídeos de livros. Ela faz vídeos reciclando, fazendo coisinhas bem bonitinhas. Casinhas, assim, de boneca com rolinho de papelão. Fica muito bonito tudo. Ela faz vídeo de artes, faz vídeo ensinando a desenhar. É tudo muito legal no canal da Mel. Então, passa lá. Vale muito a pena. Laura, no Japão, gente. A Laurinha, ela é só um ano mais velha que eu. Mais nova que eu. Eu sempre esqueço, gente. Ela é um ano mais nova que eu. Ela é muito fofinha. Todos os vídeos dela são muito legais porque ela mostra... Cada vídeo ela mostra um pouquinho do dia dela. Mostra um pouquinho do Japão. É... É muito lindo lá os vídeos dela. Vale muito a pena assistir. Então, passa lá. Ter... Terceiro... Quer dizer, quarto canal... Terce... Quarto canal, gente. É palhaço atrapalhado, gente. É... O canal dele ainda tá bem no comecinho. É super legal. Ele já fez vídeo de slime. E, com certeza, quando ele completar mil inscritos, eu quero ver muitas lives. Hein, palhaço? Quero ver muitas lives suas. É... Então, né, gente? O canal do palhaço é muito legal. Se inscreve lá porque ele ainda tá bem no comecinho do canal. Então, passa lá. Vale muito a pena assistir. Mundo da Mari Chouete. Amiguinha do palhaço atrapalhado, né, gente? É... A Mari é uma menina super linda, super fofa. Grita só um pouquinho. É, Mari? É... Ela faz lives com a irmã dela. Lives super legais. Tem vários personagens. A vizinha fofoqueira. A bruxa atrapalhada. O palhaço. É super legal, gente. Vale muito a pena assistir. Ela faz vídeo descolorindo com três cores. Faz vídeo de slime. Faz vídeo jogando. Quer dizer... Não. Jogando ela tem um canal de jogos também, gente. Passa lá também no canal de jogos Mari Games, tá bom? Muito legal. Clubinho das Gurias, gente. Praticamente a mesma coisa da Mari. Faz vídeo, vários vídeos legais. É... Faz vídeos... Colorim... Colorindo. É... Faz vídeos desenhando. Faz vídeos de karaokê. E o mais legal disso tudo é que eles fazem tudo com muito carinho. Toda a família junta. O papai Tiago, a mamãe Michele, a Veida e a Laura. É tudo muito legal. Passa lá. E lives também. É... Faz várias lives super, hiper, mega legais, tá bom? Passa lá. Todos esses canais aqui valem muito a pena assistir. Mundo que desduma, gente. Também praticamente a mesma coisa do Clubinho das Gurias. Eles fazem vídeos desenhando. Fazem vídeos de paródia. Paródia e karaokê é quase a mesma coisa. Música, né? É super legal. Fazem vídeo de desenho também. Desenho animado, né? É super, hiper, mega legal. Eles também fazem lives super legais. Família toda, né? É. Vale muito a pena assistir. Passa lá, então. E Alice e as histórias da Bíblia, gente. Ela é uma menina muito linda, muito fofa. Só uns dois anos mais velha que eu. Mais nova. Mais nova. Dois ou três anos, né? É. Gente, ela é muito fofa. Vale a pena assistir. Como o nome próprio já diz, Alice e as histórias da Bíblia. O fundo é sempre um tema, exatamente, da história. É sempre um fundo muito bonitinho, assim, da história da Bíblia. É, das histórias, né? E ela conta várias histórias. Ela fala muito bem pra idade dela. É, quando eu era da idade da Alice, eu não sabia falar praticamente nada, gente, direito. Eu gaguejava bastante. É, ela é uma menina super fofa. Vale muito a pena assistir. E ela fala os versículos, né? É, ela fala tudo muito direitinho. Ela é uma menina muito fofa. Vale muito a pena assistir. E, gente, é... Todos esses canais que eu falei aqui, não são todos os que eu amo, né? É, porque senão ia dar muito tempo do vídeo, entendeu? Então, desculpa se eu não falei aí o seu nome, tá bom? Desculpa mesmo. É, mas é porque não daria tempo o vídeo. Tem muitos, né? É, é muitos canais pra falar, mas hoje eu escolhi só esses oito aqui mesmo. Então, um grande beijo, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo. Não esquece do like e se inscreve no canal. Até amanhã. É, até amanhã.